Pessoal, no vídeo de hoje eu estou novamente aqui no mundo do Minecraft E é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu irei me transformar no homem mais rápido do mundo Isso mesmo, eu irei me transformar no Flash Galera, mano, eu acho que vai ser muito, mas muito divertido mesmo Então, antes que eu me transforme no Flash Eu quero ver todos vocês clicando no gostei agora E se inscrevendo no canal também, se ainda não forem inscritos, beleza? Então, já fizeram isso, já deram gostei e já se inscreveram Então, tudo bem Seguinte galera, mano, eu vou me transformar no Flash e vou poder correr muito Olha como que eu corro agora, pessoal Eu corro muito lento, mano Então, eu quero ser o homem mais rápido do mundo Bom, e eu quero fazer uma perguntinha para todos vocês que estão me assistindo Qual super poder você gostaria de ter, mano? Você gostaria de ter a super velocidade do Flash? Galera, escreve aqui nos comentários se você gostaria Ou se você gostaria de ter outro super poder, beleza? Bom, mas vamos lá, mano Eu já separei todos os materiais aqui que eu preciso para poder me transformar no Flash Então, basicamente, está tudo aqui E para começar, como vocês devem saber Eu vou ter que fazer, galera, um acelerador de partículas Para eu poder ganhar os poderes iguais aos do Flash, né? Para quem já assiste o Flash aí Está ligado, galera? Que para você se transformar... Para o Barry se transformar no Flash Ele foi no acelerador de partículas Tipo, ele tomou, mano, um raio, né, mano? Então, é basicamente isso que nós vamos ter que recriar aqui Para eu ganhar a super velocidade do Flash Bom, eu vou montar esse acelerador aqui, ó Mas vamos começar pelo seguinte, ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá Coloca aqui Coloca esse negócio aqui Aqui Beleza? E agora eu vou precisar de pegar mais, galera, desses blocos aqui Porque eu preciso fazer dois de altura Tipo, eu preciso aumentar a altura disso daqui E puxar até aqui para frente Então, espera aí que eu vou ali pegar Tudo bem Já peguei aqui Peguei um monte E agora o que eu disse que eu tenho que fazer é isso daqui, ó Eu tenho que montar, galera, tipo, um retângulo Com estes blocos aqui Beleza Montei o retângulo com estes blocos Galera, e agora eu vou precisar simplesmente dar uma marteladinha aqui Bem nesse bloco aqui de baixo Então, é só pegar aqui E tchacavrão Pum Eita Eu tô Ai, meu Deus, tô preso Meu Deus Eu tô preso Galera Eu tô preso Alguém me ajuda aqui Calma, eu vou sair Ufa Consegui sair Ainda bem Meu Deus Olha só O que eu consegui criar, galera Eu criei, mano Um acelerador de partículas aqui Muito perfeito Eu só vou tirar estes blocos de terra aqui do lado, mano Olha só como que ficou o acelerador de partículas, pessoal Ficou muito bonito, mano Muito perfeito Agora eu preciso fazer algumas coisas pra ele poder funcionar Primeiro, eu preciso encher de água Então, ó Coloca água aqui, ó Como vocês podem ver Vai aumentando aqui Fica olhando, ó Ih, peraí Coloquei no lugar errado Calma, ó Vai aumentar aquele negocinho ali, ó Olha lá Já foi mais um Mais um Tem que encher aquilo ali, galera Mais um Oi Oi Ih, tchacavrão Beleza, ó Já encheu aqui Agora, eu preciso encher esse aqui do outro lado Pra encher esse daqui Nós vamos precisar de energia E pra conseguir essa energia Eu vou ter que colocar um bloco de redstone aqui embaixo, galera Coloquei aqui Vai começar a encher aqui, ó Começou a encher Ai, meu Deus Tá Ih, agora eu tenho que ficar aqui no meio Vai Entra aqui Entrei Ai, caramba, galera Tá Mano Assim que chegar no máximo isso daqui Deve funcionar essa máquina de acelerador de partículas Vamos ver Tá quase Ai, meu Deus É agora Eita Eita, caraca Meu Deus do céu Será que funcionou? Eu preciso testar, galera Vamos ver se funcionou ou não Nossa Tá funcionando Olha só Tão saindo raios Por trás de mim quando eu corro Caraca Que maneiro, pessoal Eu acho que eu consegui Ganhar os superpoderes do Flash, mano Que maneiro Tá Eu posso aumentar a minha velocidade também Vou colocar no máximo Vamos ver Eita Meu Deus Nossa senhora Caraca Galera Vocês perceberam isso, mano Eu corri tão rápido Eu corri tão rápido Mas tão rápido Que eu até peguei fogo, mano Nossa Eu não pensei que fosse ser perigoso Você ganhar os superpoderes do Flash, mano Mas pelo visto Eu não posso correr tão rápido Sem ter armadura Porque senão Eu pego fogo Meu corpo meio que desintegra Olha só Caraca, vocês viram? Tá Eu não posso correr tão rápido Eu vou correr mais ou menos rápido Então, ó Vamos ver Tá Nessa velocidade Aparentemente eu posso correr, pessoal Beleza, mano Vamos lá, então Boa Caramba, galera Mas eu tô correndo super rápido Olha isso Sai até, galera Partículas de mim, mano Nossa Mas eu corro tão rápido Que eu fico até com fome Meu Deus do céu Eu vou precisar De pegar Algumas comidas, né, galera Porque eu tô morrendo de fome aqui Bom Mas tudo bem Deixa eu vir aqui, mano Vamos vir aqui Nesse baú E vamos pegar a roupa do Flash, galera Ó Vou colocar a roupa do Flash aqui E vamos vestir a roupa dele Se liga, ó E... Eita Coloquei a máscara Coloquei a calça Coloquei aqui A camisa E... Tadã Meu Deus, galera Agora sim Eu virei o Flash de verdade E olha que maneiro Eu posso tirar a roupa dele Ela vem parar nesse anel aqui, mano Caraca O louco Olha a roupa do Flash aqui, mano Tá flutuando Pera Caraca Que negócio sinistro Pessoal Vocês perceberam? Se liga Eu pego a roupa do Flash Eu posso jogar ela aqui, ó O anel Joguei ela aqui E se eu passar nela, olha só Caraca, velho Isso é muito incrível Mano Isso aqui é muita modernidade Pro meu gosto, hein Meu Deus do céu Bom E agora também Como vocês podem ver ali, mano A minha velocidade Ela pode ficar Super aumentada Galera Se liga nisso, mano Olha só Aqui eu vou na velocidade máxima Se liga a velocidade máxima Do Flash Vai Meu Deus Olha isso Caraca Que louco É muito rápido Ihuuu Nossa, pessoal É muito Super IP É mega rápido Meu Deus do céu Eu tô Na velocidade da luz Tô correndo a mais de Um bilhão de quilômetros Eita O Flash morreu Pessoal Eu tô de volta aqui Olha só Eu consigo colocar E tirar A minha máscara Olha que maneiro, pessoal Bom E é o seguinte, galera Eu vou mostrar agora Os super poderes Que o Flash tem, mano Então Antes de mais nada Deixa eu colocar Na velocidade infinita Aqui, mano Meu Deus Olha isso Caraca, galera Agora eu sou super rápido Mano Olha isso Meu Deus Calma, calma, calma Galera Agora que eu sou o Flash, mano Eu ganhei super poderes Tipo Super poderes mesmo, mano Então É isso que eu vou mostrar pra vocês Caraca, mano Olha isso Nossa, pessoal É muito rápido, mano Eu vou até diminuir um pouco aqui Senão vai ficar tão rápido Mas tão rápido Que, nossa senhora Tá Ó, o primeiro poder Que nós temos aqui, galera É o poder De escalar Paredes Olha isso daqui, mano Eu posso simplesmente, ó Eu vou E escalo, mano Vocês perceberam isso? Eu posso escalar A montanha que eu quiser Por exemplo, ó Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Quero escalar, ó Tu 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 Cheguei, mano É muito louco Eu posso escalar Montanhas, mano Isso é muito maneiro, galera Bom Outro poder Que nós temos também aqui, galera É o poder De O louco O que foi isso, mano? Olha Eu criei o outro eu Caraca, galera Olha que maneiro Mano Eu viajei tão rápido no tempo, galera Que eu tipo Eu meio que voltei no tempo Olha isso Tudo que eu faço Aquele ali faz Porque ele é tipo Meu clone Caraca, galera Muito, mano Esse aqui é o remanescente do tempo, pessoal Eu posso criar Um remanescente do tempo Olha que louco, mano Caraca Que maneiro Eu bati no meu próprio Remanescente do tempo, galera Que bagulho mais sinistro, velho Muito interessante, galera Bom Temos outros poderes também aqui, né Como vocês podem ver aqui Vamos fazer Ó Temos esse daqui, galera Que é o seguinte, mano Eu já mostrei isso em paredes Nós temos também Este outro poder aqui, galera Que é esse daqui, mano Pera aí Tem esse daqui Beleza Coloca Eita Ô, louco O cara tá querendo matar O remanescente do tempo Sai daqui Sai daqui Eu vou te salvar Eu vou te salvar Sai, sai Sai daqui Para de bater Meu Deus, galera Ele veio atrás Do remanescente do tempo Deu ruim Vou sair fora daqui, meu irmão Ih, tá ficando doido Bom Nós temos também, galera Esse outro poder aqui Eita, caraca Pera aí Vai Mano, é muito rápido É muito rápido Nós temos esse poder De soltar um raio, galera Se liga Vou soltar um raio agora Nessa lhama O louco, mano Vocês viram? Oxi Tá ficando doido Na lhama A gente pode soltar um raio, galera O que é muito Mas muito louco, mano Tipo assim A gente consegue soltar um raio, mano De eletricidade Muito maneira Vou soltar um raio na galinha Se liga, galinha Adeus Ih Soltei um raio aqui na galinha, galera Bom Temos outro poder também, galera Que a gente pode, mano É Simplesmente, galera A gente vem aqui, mano E a gente pode fazer Tipo um Girar o braço, né E aí Faz com que a gente crie Meio que Um redemoinho de vento, mano Olha só E com esse redemoinho A gente pode meio que jogar Os monstros para longe Se liga, ó Como vocês podem ver o vento aqui Tô jogando a galinha para longe Vou jogar essa outra galinha para longe agora Se liga, ó Tchau, galinha Vou soprar E ela vai embora, galera Se liga, ó Valeu, galinha Muito Mas muito divertido, galera Tem tipo Vários poderes que a gente tem aqui, mano Que são muito loucos, pessoal E um muito louco também, galera É esse aqui que a gente pode, mano Atravessar Olha isso aqui, mano A gente pode atravessar As coisas, galera Isso é muito doido, mano É tipo É tipo o flash mesmo Que ele vai e atravessa as paredes Olha isso aqui, mano A gente simplesmente Pode atravessar Eu tô dentro da parede Ô, louco Eu achei uma caverna Dentro da montanha Que maneiro, galera Olha isso aqui, mano Agora eu vou voltar Vamos voltar Vamos voltar lá pra cima, mano Uh Consegui atravessar A montanha inteira Deixa eu ver a terceira pessoa Como que fica isso daqui, mano Olha, eu vou acelerar A minha velocidade Beleza Acelerei, vai Uou Passei Que isso, mano Eu passei por dentro Da montanha, galera Vai Boa Nossa Eu consegui atravessar A montanha inteira Que louco, pessoal Muito louco mesmo Bom, galera Esse daqui foi o vídeo Como vocês perceberam Eu me transformei no flash Ganhei os super poderes do flash Eu espero que vocês tenham gostado Então deixa o seu gostei Lembrando que tem vídeo novo no canal Todo dia Uma hora da tarde E sete horas da noite Então entra aqui no canal Todos os dias Até o próximo vídeo E tchau Tchau